Eu já nasci cantador, garantiu a minha avó De acordo com a parteira que no umbigo deu nó Na hora que eu nasci já chorei em mim maior Meu pai rasqueou na viola pra conferir meu gogó Afinada em cebolão, deu certinho no misão Disse o velho Sebastião É cantador dos milhão E aí moçada da Pátria Sertaneja, eu sou a Vitória da Viola E tô passando aqui pra deixar um grande abraço pra vocês E também pra parabenizar pelo belíssimo trabalho Em divulgar violeiras, violeiros e a nossa cultura caipira Parabéns, muito obrigada Diego Por essa parceria de sempre estar divulgando minha dupla O meu trabalho instrumental também Fica o meu beijo, o meu abraço Deus abençoe muito vocês Que esse projeto não pare por aqui E que cada vez mais ele cresça